Você primeiro no processo de recuperação, cara, porque você ao buscar por ajuda, você encontra uma ajuda sempre voltada para a pessoalidade, você vai começar a trabalhar questões de descondicionar essa pessoalidade a uns condicionamentos que são muito débeis e que botam em risco a existência do próprio corpo físico. E só depois, cara, que vai perceber que essa mudança foi sair do ruim para o bom, mas não é o melhor, não é a excelência, porque mantém você dentro da esfera da pessoalidade. Então aqui demanda um outro período, porque no primeiro momento você tem um monte de ações a fazer, de reparações, são os condicionamentos que eles falam, você tem que ir lá e reparar tudo o que você fez na questão da pessoalidade. Você tem que ir lá e encontrar outras pessoalidades que você prejudicou, que se sentiram prejudicadas por você e tentar fazer uma reparação para ver se a sua pessoalidade fica mais em paz e deixa o outro também mais em paz. Na maioria das vezes você não vai nem fazer a reparação porque você está realmente preocupado com o sentimento do outro. Na maioria das vezes você vai fazer essas reparações porque você não está mais aguentando a culpa e o remorso. Então se você quer ficar livre disso, você vai lá, solta as coisas lá e fica com a consciência um pouco mais leve. Mas vai perceber, num determinado momento, que o vazio está aí, que está tudo aí. O tédio está aí, o sofrimento está aí, a solidão está aí, a falta de sentido está aí. Permanece tudo aí. O sentimento de tédio, de mesmice, de falta de sentido, de não saber qual é o seu lugar no mundo, o que está fazendo aqui, o que é a vida. Você não tem resposta para nada disso. Quando chega nisso daqui, você também passa a correr atrás de materiais que tentem explicar qual é o sentido de tudo isso. E aí começa a perceber, se já está bem apurado esse observador, que é um monte de condicionamento de novo que está vindo através desses materiais que você está buscando. E algo ali já fala, meu, já conheço esse caminho, não adianta ir por aí. Trocar seis por meia dúzia, tá? Troquei seis por meia dúzia, agora eu vou querer virar o seis de ponta cabeça e fingir que é um nove, também não vai resolver. Então aqui você percebe que esse é um momento que contraria tudo até agora. Porque até agora, em cada lugar que você passou, você tinha sempre alguma coisa para fazer. Ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que praticar, tem que desenvolver, tem que trabalhar, tem isso, tem que chegar, tem que conquistar. Aqui não. Aqui você percebe que qualquer coisa que faça é um fazer que é apresentado por uma pessoalidade para a sua pessoalidade, para melhorar a própria pessoalidade. Então aqui é percebido que qualquer opção que você olha, do conhecido, foi criado pela pessoalidade. Então não vai funcionar. Você precisa de algo que é transpessoal. E a pessoalidade não pode alcançar o transpessoal. A pessoalidade, a única coisa que pode fazer é entrar em repouso, parar com a ação. Quem sabe, nesse parar com a ação, pouse essa transpessoalidade que somos. Ela possa se manifestar. Agora, enquanto está essa pessoalidade achando que tem que fazer isso, que tem que desenvolver aquilo, que tem que ir para lá, correr, para fazer, trabalhar, se desenvolver, ela nunca entra nesse estado de não ação. A pessoa que não é uma ação, é simplesmente um estado que se alcança ali. Chega-se ali e fala assim, meu, não há o que fazer. Eu por mim mesmo nada posso. A pessoalidade por si mesmo nada pode. Algo que está aqui dentro de mim tem que se manifestar. E eu nem sei onde é que está, mas tem que ser algo aqui dentro de mim. Não pode mais ser fora. Não faz sentido continuar correndo para fora. A parada tem que ser aqui dentro. Então, para que a parada possa se manifestar, eu tenho que parar. Se não parar, você vai parar onde sempre parou. No mais do mesmo. No insatisfatório mais do mesmo. Neste momento de esclarecimento do observador, Neste momento de mais aguçada racionalidade do observador, Ele percebe que qualquer ação por parte da pessoalidade, do próprio observador, Ele só pode encontrar opções e ações dentro dos próprios condicionamentos do observador e da pessoalidade. Ele só pode agir dentro do conhecido. E se o conhecido tivesse a possibilidade de apresentar a verdadeira liberdade do espírito, A verdadeira liberdade da mente, a mente já seria livre. Então, aqui o observador percebe que ele necessita de algo sem nome, Algo sem imagem, Algo que é da dimensão do desconhecido. Isso é sentido com todo o corpo, com toda a mente. É um lúcido estado de impotência, Que não tem nada a ver com aquela impotência surumbática, melancólica. Não, 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 não. Aqui é uma impotência na inteligência. Eu, por mim mesmo, não posso. Não há o que fazer. O que pode fazer é ficar nesse silêncio, nesse repouso. Fora disso, é continuar alimentando essa pessoalidade. É a única coisa que essa pessoalidade pode fazer.